Tá rolando em mais uma pareia, é a quarta, já tá no campo de ataque, o time de lança seca o time, o time de vir de mão com o Pedro Dinamite, Biro e Biro recebem do campo de defesa, recua para Fabinho, Fabinho com a cabeça do número 10, tenta escapar da bancação, ele se perde, toca para o Zé do Cuscuz improvisado no gol, o Roberto Calama da Paca bata para o Bruxo Beno Mede, perdeu para Pimpiu, Spam, Zé do Cuscuz com as pontas dos dedos, canteio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe, Pimpiu na cobrança, vai levantar a bola na boca do gol, segue o líder, Giovani cruza, Ismael, de primeira, pega Zé do Cuscuz no sujo, canteio de novo, no chute de primeira do Ismael, o Júnior Baiano, lá vem o drone, agora pela ponta esquerda e vamos ver quem sobe, Pimpiu na cobrança, ele coloca para o Júnior Baiano, toca para o Lendamac, Pimpiu que recua para a Feira Giovani, a Feira Giovani vai tentar escapar da bancação, pensa na bola, toca para Pimpiu, Pimpiu tenta penetração, o time está todo recuado, o time de verde, Ismael investe a jogada para a Giovani, Giovani tenta penetrar, toca para a batata, lá vai saquei o explode do Tonhão, isso é de lateral, Esquentei o cobrado, bola na boca do gol, Pimpiu pega Zé do Cuscuz no centro do gol, já liga o contra-ataque para o profissional Biru Biru, encara a marcação do Daniel Sosseca, ganha ali de fundo, dá de acacanhar, tiros de meta para Luan, tiros de meta para Luan, que já bota a bola em jogo, no campo de defesa, toca para Luan, Luan tem o Ismael do lado e prefere botar com a Feira Giovani, chega pelo Dinamite, toca para Ismael, o Júnior Baiano, lança para a metade do gramado, Fabinho faz o corte, Bruço Biru no meio de Paratorião, olha aí, Biru Biru, recebeu, pega Luan, soltou, e o Zaqueu sai trabalhando no campo de defesa, Daniel Sosseca faz só olhar, Zaqueu corta, manda para o campo de ataque, Batata do Rei, botou, Pimpiu na cara do gol, esse não escolheu o canto, bola só, bola no final, é gol da lenda, a lenda Marcos Pimpiu na vinte, faz o primeiro gol dele na perada, depois de ir para o gol, e bota no fundo do Babante, um a zero, e o time de verde de irmão sai, sai em nova jornada, trabalha no campo de defesa, com o time de verde, com o João Guilherme, com a Feira Tonhão, lava o bruxo, o bruxo bem no meio de escorrega, toca para o maquinato, João Guilherme, mesmo caído, chuta, Luan tira com os pés de ele soltar, lá vem o drone, escanteio pela ponta esquerda, vamos ver quem sobe, João Guilherme, cobra para a família, o quinto e do chute, agora explode no Giovani, novo lateral para o time de verde, João Guilherme, ele tem o Tonhão do lado, o Batata aqui só na biqueira, Batata só na biqueira, agora, toca no Batata que é gol, toca no Batata, tocou, Zaqueu, recebeu, cruzamento, olha o gol, bola só, Gol, bola no final, é gol da lenda, Marcos Piu Piu de novo, 2 a 0, 2 a 0, não, gol da lenda, gol da lenda, tá no gol, é a mesma coisa do Ronaldo Fenômeno, é a mesma coisa do Ronaldo Fenômeno, tem feito aquela do Pedro da Costa Rica, gol da lenda, Marcos Piu Piu na 20, e bota o time de verde de irmão para sentar de novo, deixa eu pegar aqui a palavra de alguns jogadores, segue o líder Ismael, segue o líder, filma aquele rapazinho ali sentado ali ó, Eduardo, diz aí dele, é o seguinte, ele tá já há mais de dois meses tentando ganhar do nosso time aí, é pobre mais que ele pô, não tá conseguindo ganhar dois maiores não, infelizmente ele não tá conseguindo, aí ele tá se frustrando, entendeu, tu, 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 tu falou no começo do jogo, vem, vem que eu ganho de ti, né, não é pô, não, cumpriu, né, peita comigo que perde, obrigado Ismael, o Júnior Banho, não acabou? Ou tem mais? Zé do Cuscuz no apito, autoriza o hábito, bola rolando o caminho do gol, Ismael vai tentar de longe, mas não dá, trabalha na metade do gramado, recua para o, bota, ah não, ele prefere botar na lateral, sai o combate tudo, Zé do Cuscuz com olho clínico e sai do lateral para o Lionel Messi cobrar, toca para Guilherme, show no campo de defesa com a Félia Tonhão, a Félia Tonhão, tenta escapar da bacana, toca para o Messi, movimentação do jogo, tocou para Luan, na ponta direita, vai tentar cruzamento, escapa, cedo o escanteio, lá vem, cedo o escanteio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe, já começa a botar a banca o Ismael, Zé do Cuscuz já tá com os cartões na mão, Zé do Cuscuz já tá com os cartões na mão, Adriano na 9 na cabeça, o filho da cambota, vai levantar, já tem gol na perada, cruza na entrada da área, agora Guilherme é bater, defende Luan, e o Danielson tenta, tenta ligar o contra-ataque, toca para João Guilherme, o Magnata já no campo de defesa, o Júnior Baiano lança de esquerda, tiros de meta, já trabalha no campo de defesa com Guilherme Show, Guilherme Show vai tentar escapar da marcação, bota para Vitor Hugo, que domina de canela, cedo o lateral, lateral para o Magnata, cobra, recua para a camisa 28, o Júnior Baiano, tenta lançar, bate no Vitor Hugo, domina, domina Adriano, para Luan, agora, corta Ismael, o Júnior Baiano, corta na bola, já manda para a metade do gramado, falta do Guilherme Show em cima do Batata, cobra da falta, Piu Piu toca para Tunham, corta, Guilherme Show trabalha com Luan da Áurea, Luan da Áurea, já na metade do gramado, toca para o Lionel Messi, tem o Adriano, lá vai ele, botou, corta a lenda, Marcos Piu Piu, Piu Piu já tenta escapar da marcação, vai tentar limpar a jogada, bota para a ponta esquerda, que passa aqui na 11, lateral da área, ganha o bico da grande era, investe a jogada para o Danielson, filho do Negão na 5, escapa da marcação, tabela, tenta triangulação, corta o Lionel Messi, e vai tentar puxar a velocidade, na metade do gramado para o Adriano, tocou para o Vitor Hugo, escapa da marcação, recebe o Lionel, escapa do João Guilherme, Adriano, recebeu, de bom goleiro, é parada, boração! Bora no final, Adriano na 9 de novo, e bota no fundo do babante, de bom goleiro em tudo, 1 a 0, começando do 0, melhor de 3 gols, qualquer coisa tem Pedro Dinamite para substituir alguém a qualquer momento, e o time de laranja está na sofrência, segue o líder, mas está perdendo, já manda para a meta do gramado, cede o lateral para o time de verde Guilherme, show na cobrança, cobra para a fera Tonhão na número 5, ele já bota para Luan da hora e recebe na número 10 do campo de defesa, faz a inversão de jogada, agora trabalha na 4ª zaga contra o Henrique, na esquerda com o Guilherme, show! Hélio passa a meta do gramado, carrega pela lateral, especialidade dele, botou para Luan da área, Vitor Hugo invadiu a área, já que faz o corte! Escantei! Escantei, lá vem o drone, vamos ver quem sobe! Vitor Hugo na cobrança, lá vai Guilherme, chuta, tiro de meta, com curva! Segundo Zé do Cruz Cruz, houve desvio, houve desvio no meio do caminho, lá vem o drone, e vamos ver quem sobe para o time de verde, chute do Guilherme, houve desvio! Adriano na 9 na cobrança, vai alçar a bola na área, vai alçar a bola na boca do gol, vamos ver quem sobe, o gigante sobe, cobrou, racheirinha, domina o Leonel, vai tentar cruzar, cruzou, no segundo pau, Guilherme, divide com o Denelson, e cede o lateral! Guilherme, show na cobrança, vai cobrar com as mãos, bota para a fera Tonhão, já sobe a marcação do Batata, trabalha com o Leonel, Leonel tenta dar uma costurada, recua para Guilherme, show, Guilherme, show, recua para Fabinho, Fabinho já trabalha no campo de defesa com a fera Giovani, a fera, não, a fera Tonhão, botou na direita para Adriano, dominou, costurou o Zaqueu, vai tentar a inversão de jogada, abriu, recebe o Leonel, chamou o Piu-Piu para a dança, costurou, abriu, Vitor Hugo, dá um tapa, é só toque no tic-tac, Tonhão, o rei dos lançamentos bate no Piu-Piu, e o Batata passa da bola, evita a saída, sai com bola e tudo, saiu ou não, não saiu ou não, e o Magnata João Guilherme trabalha, dominando o campo de defesa para o Thiago Silva do Parque e improvisado no gol, bota para João Guilherme o Magnata, ele bota para Danielson na metade do gramado, recebe o Zaqueu, tendo o gol de empate, trabalha com o Danielson, vai tentar bater, ele está livre de marcação, bate no Guilherme, agora o Leonel vai tentar contra-taque, tem 4, tem 4, corta o Juno Bahia no xerife, e despacha para o ataque, tem 2, tem 3, Danielson, Piu-Piu, vai pedir música, chega a Zaqueu e corta, Leonel não tem de outro, quase faz um gol contra esse escanteio, lá vem o Drone, vamos ver quem sobe, vai ter substituição, vai sair Guilherme Show, Pedro Dinamite vai entrar no jogo, Guilherme Show vai descansar, Pedro Dinamite tem escanteio a seu favor, time de laranja, autorizado, Piu-Piu, cobrou, ensaiado, batalha, recebeu, pegou desprevenido, novo corte, ele deu tiro de meta para Fabinho, para o time de verde, para cá de, segue 1x0 para o time de verde, Adriano na 9, alto do gol, Luan outra passa a metade do gramado, chega o Júnior Baiano, escorrega, falta em cima do Júnior Baiano, lá vai, cobrado, Danielson, vai tentar o batido, pega Fabinho, solta, Piu-Piu, rebate, Piu-Piu, recupera, chuta, passa tirando, tira de meta, desviou em alguém, desviou em alguém, lá vem o Drone, escanteio, vamos ver quem sobe, o juiz está conversando muito, o juiz está conversando muito, batata o rei das assistências na conversa, o rei dos escanteio, vai levantar, cruzou, no segundo pau, tira o toinhão de cabeça, cede o lateral, Guilherme Chão está de volta, ao gado, lá vai Piu-Piu para efetuar a conversa do lateral, deixa para o Júnior Baiano, já trabalha na metade do gramado, recebe o Marcos Piu-Piu, que recua para Júnior Baiano, tocou, passa aqui, vai penetrando, tocou, olha a lenta, tiro de meta, era o batata que tentou um gol de lenta, tentando um gol de empate, tiro de meta para Fabinho, vai acabar o tiro de meta o Fabinho, vai acabar o tiro de meta o Fabinho, trabalhar com Luan da Áurea no campo de defesa, pensando na bola em cada marcação, perdeu a bola com falta, falta do Magnata, falta do João Guilherme na 08 em cima do Luan da Áurea, Piu-Piu pede marcação, pede muita marcação para o time de Lananja, que pede por 1 a 0 com o gol do Adriano para o time de Vidi, Adriano na 9, lança, olha aí, olha o segundo, olha o segundo, tirando de meta, tiro de meta para Luan da, o Thiago Silva do Parque, Luan do Thiago Silva do Parque trabalha com o João Guilherme, o Magnata, ele bota na metade do gramado, recebe o Zaqueu e encara a marcação do Leonel, bota para Batata o Rei das Assistências, não sabe para quem solta, vem buscar o jogo Piu-Piu, Piu-Piu pede bola, tocou, recebeu, trabalha com o Zaqueu, devolveu para Piu-Piu, na direita chega Guilherme e corta, lateral para o time de Lananja, segundo certo com os cois, começou o Caicai, Luan cai no chão, lá vai Zaqueu, corta Guilherme e show, já teve legal contra-ataque, Luan já levanta, Leonel passa a meta do gramado, olha aí, posição legal, tem perdimento não, pila linha de fundo Guilherme e show, pé de gol feito, estava na cara do gol e o Ismael já trabalha a bola, e é lateral para o time de verde de novo, já trabalha Vitor Hugo, lateral cobrado, deixa para Guilherme e show cobrar com a mão, já lança para a metade do gramado, Vitor Hugo dá um lençal em cima do Piu-Piu, Piu-Piu domina, dá um lençal os aços em cima do Adriano, Danielson bota a bola no chão, dá um tapa, chega Guilherme e show e bota no chão, falta do Batata, agora é falta do presidente em cima do Guilherme e show, Leonel trabalha com o Tonhão, que trabalha com o Leonel, Leonel dá um tapa na bola, chega Ismael, o Júnior, o Baiano e o Zaqueu escorrega, chega Guilherme e show, olha esse carrinho, lá vai, Leonel recupera, para Ismael, tenta dar de calcanhar, Leonel recupera, a bola não sai não, investe a jogada, Vitor Hugo recebe na metade do gramado, Danielson recupera para o time de Lananja, tenta o gol de empate, lá vai Batata, saiu da jogada, furou, e o Fabinho pega a bola e já liga o contra-ataque com o Vitor Hugo, Batata já vem, recompou, marcação, recebe na metade do gramado, toca para Leonel, tapa de primeira, corta essa aqui de coice, e o Luan da Área trabalha na metade do gramado, olha o chute, tira de meta com curva, é o Luan da Área chuta no Luan do grupo de jovens, tira de meta, que já bota para o Magnata João Guilherme na metade do gramado, toca para Danielson, o filho do Negão, bate na feira Tonhão, recupera o Ismael, Ismael toca errado para Tonhão recuperar para o time que está vencendo por 1 a 0, Tonhão toca para o Dona da Área, que está passando a metade do gramado, para Vitor Hugo, para Adriano, ora o cruzamento, Matata faz o corte, saindo da biqueira para a ajuda da defesa, agora Zaqueu está passando a metade do gramado, carrega a pelota, toca para Lenda Marcos Pipiu, sai da primeira marcação, limpou a jogada, sai da marcação do Adriano, toca para Danielson, abre na direita para Zaqueu, Zaqueu encara a marcação do Guilherme, leia de fundo, olha o chute, passa tirando tinta da trave, e o Piu Piu pede gol feito, era cheio de pedir música bem aí, tira de meta para Fabinho, vamos para o jogo, Fabinho já acaba a infração, Ismael, o Júnior Baiano, domina na metade do gramado, tenta escapar da marcação, dá de calcaia para Danielson, lavar o filho do Negão, tenta lavera, Ismael, é parada, e o Vitor Hugo cortar, já tenta ligar com o ataque, João Guilherme recupera, lava a magnata, toca para Danielson, lava Piu Piu, tabelou, Ismael, Piu Piu de cabeça, tiro de meta, é o Danielson que tenta o gol de empate, Tonho já trabalha no campo de defesa, o rei dos lançamentos, lançou, Adriano tenta alcançar, lateral para o time de laranja, no campo de defesa, já trabalha no campo de defesa, Luan, o Thiago Silva do Paque, jogo sem caminho para o seu final, 1 a 0, gol do Adriano na 9, chega Tonho e rouba na bola, já passa a metade do gramado, trabalha com o Vitor Hugo, Vitor Hugo trabalha com o Adriano, alto do gol no Google, rolou para o Leonel, vai tentar perder a tração, corta a zaga, e já tenta ligar o contra-ataque, bate no Luan, vai tentar ligar o contra-ataque, Piu Piu já bota para a batata, vai tentar o gol de empate, chuta, atindo de meta, e o jogo segue, Tonho já recebe na metade do gramado, Vitor Hugo abre na esquerda, com o Guilherme Show, quadrado, quadrado, e é porque estão ganhando por 1 a 0, imagina se não fosse, lá vai Ismael, toca para o Danielson, Danielson recebe já no campo de defesa, para o Magneta, João Guilherme, João Guilherme tenta escapar da marcação, toca para o Júnior Baiano, pisa na bola, encara a marcação, abre na quarta zaga com o Danielson, o filho do Negão, já está passando a meta do gramado, toca para o Zaqueu, na onça, tenta soltar, sendo em cima o Tonho, recupera o Zaqueu, lavar o Magneta, abre para Pipiu, quadradamente a bola, recua para o Júnior Baiano, vai tentar o lançamento, vai tentar o golaço, lança, cavadinha, para Pipiu, dominou errado o lateral, já estamos nos acréscimos, o Zé do Cusgui deu 3 minutos de acréscimo, já já teremos 3 minutos de acréscimos, já já teremos 3 minutos de acréscimos, Zaqueu, dominou para o Magneta, João Guilherme, Batata, tenta o gol de empate, botou, para o Magneta, chuta, tiro de meta, 3 de acréscimo, 3 minutos de acréscimo, já estamos nos acréscimos agora, 3 minutos de acréscimo, Zé do Cusgui vai dar, 1 a 0 para o time de V de gol, do Adriano na 9, já trabalha com o Lionel, Messi para Luan da área, no campo de defesa, abre para Guilherme, lateral para o time de laranja, jogo virou cara de pelada, essa aí virou cara de pelada, Zaqueu na cobrança, vai ter que colocar com a mão, bota a bola no chão, o Júnior Beno trabalha no campo de defesa, pinça na bola, tenta escapar da marcação, Magneta faz o pivô, faz o giro nem para jogar, ganha dividido, Vitor Hugo também, tem que soltar, tem o Zaqueu do lado, solta para o Zaqueu, Vitor Hugo vibra com a marcação, segurou a bola, e é porque estão perdendo, olha o Pedro que entrou, tiro de meta, chuta no bico, tiro de meta para Fabinho, e é porque o time de laranja está perdendo, o João Guilherme está segurando demais a bola, já manda para a meta, chega o Magneta João Guilherme, vai Vitor Hugo, mata logo esse jogo Vitor Hugo, saiu, rápido deu o golaço, limpou, clareou, Guilherme está pedindo, vai bater, limpou, abriu, Luan, cruza, Adino, bateu na rede por cima, não valeu o lance, não valeu o lance, bateu na rede por cima, e o gol foi anulado, Pedro Dinamite já trabalha com o Júnior Baiano, vai fazer o gol meu povo, vai fazer o gol, botou, para a tonha eu cortar, e o Leonel já ligou contra o ataque, ele está passando a meta do gramado, chama o Ismael para dança, escapada lapada, vai Vitor Hugo, faz o teu Vitor Hugo, balança! bala no final, o filho da Ana do Zé Azul, marido da Thalha de Bico, a lá mão do Alexandre Bisteca, Victor Hugo Bonitona, 19, e faz 2x0, e bateu no fundo do Babantinho de Luan, e faz 2x0, ainda tem mais, ainda tem os acréscimos, está acabando, está acabando, vamos ver se tem um gol de honra, o Magnata João Guilherme, na teu terceiro, cabe mais, lá vai, ajeitou, batada, falteu presidente, limpou, bate de esquerda, pega Fabinho e faz o milagre, ele está marcando o que? Está marcando o que? Está marcando o pênalti, o que foi que houve? Está marcando o pênalti, o Zé do Cuscuz está com ouro biônico, Gabigol, o Zé do Cuscuz está marcando, está com ouro biônico, meu povo, ele marcou o pênalti, alguém que eu, vai ter esse então da Pinto mais tarde, vai ter esse então da Pinto mais tarde, mais tarde, ou amanhã, ele marcou o pênalti para o Magnata cobrar, eu quero saber, onde é que ele vendeu esse pênalti, onde é que ele vendeu esse pênalti, vai para sentar da Pinto mais tarde, vai para sentar da Pinto mais tarde, com o meu amigo, autorizado o Magnata João Guilherme, Tonhão Catiba, João Guilherme na cobrança, autorizado, encarar o Fabinho, expulso, expulso o Tonhão, expulso o Tonhão, lá vai o Magnata, para fora, e terminou, acaba pelada, acaba pelada, acabou, terminou, vamos pegar a palavra dos artistas, vamos pegar a palavra dos artistas, Luan, o que foi que houve, não queriam ganhar não? Não, ganhamos as partidas com as tudinhas, e nós chegamos no final, amarela, hipocou, todo mundo, a zaga, não tinha nem mais zaga, era tudo atacante agora, mas, 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 ganhamos um bocado, ganhamos um bocado, só perderam, só perderam uma, né? Só perdemos uma hoje, vamos pegar mais alguns jogadores, vamos pegar o Guilherme Show, deixou, hein Guilherme Show, resolveu só ganhar só a última, né? Ou ganhou duas? Eu estou me esperando ali, o resultado agora, do próximo afastado, ganhou duas, Duas, vai perder um gol, na cara do gol, né? Que era para ter entrado, antes do tempo, né? Obrigado Guilherme Show, diga, quer dizer mais alguma coisa? Não, foi mais uma partida boa, né? O Zezão aí, apetando bem, como sempre, e vamos a isso. Obrigado, obrigado Guilherme Show, eu acho que eu vou encerrar, que os ânimos aqui, já estão acirrados, Zé do Cruzco, rapidinho, e aí, ganhou quantos hoje? Nenhuma, só lanterna, né? Deixa eu pegar o Luan D'Aure, um dos destaques, ganhou quantas, Luan? Ganhou quantas? Ganhei só duas agora, com essa daí. É, saíram da lanterna, né? Saímos, graças a Deus. Deixou o gol, não? Deixei não, eu deixei a assistência. Ah, sim, pro gol do Adriano, no caso. Obrigado Luan, da hora, deixa eu pegar aqui mais alguém. E aí, Sayadinho. Esse aqui que é o Sayadinho? É o filho do velho da lancha, cabeça branca. Deixa eu pegar Pedro Dinamite, ganhou quantos, Pedro? Foi fraco, foi fraco. Só lanterna hoje. Só lanterna. Ah, sim. Obrigado Pedro, Chimenez, o Pedro Dinamite, e nós vamos encerrar nossa grande jornada esportiva. Boa noite, torcida peões. Eu sou Jorge Luiz, siga-me no meu canal do YouTube. Rumo aos 400, falta só um. lindo dos, tchau, tchau. Tchau,